Oi meninas tutupom, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões sobre o press kit que a Boca Rosa me mandou, o press kit da Boca Rosa Então meninas, a Boca Rosa me mandou esse press kit dela, que ela fez um alarde no Instagram, só porque ela colocou um monte de maquiagem dentro de uma mala Então no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha detalhada, completa, tá? Primeiras impressões, reaction, tutupom, gente, tudo que vocês podem imaginar eu vou fazer Então pra começar, início de conversa, essa é a mala, olha, não sei se vai tá focando, tá? Essa mala bem rose gold, não tá pesada, gente Isso que eu acabei de fazer agora, só porque é tão leve, que a Boca Rosa não tem muita maquiagem, né? Então tudo que eu tô fazendo é tão leve, gente, tô roquinha, tá? Eu tô com roquinha, eu fiz um oral ontem, ó Aqui, olha, meninas e meninos também, tutupom, vem o símbolo, né? Boca Rosa é beauty É uma mala bonita, gente Minha primeira impressão sobre a mala Tão vendo? Ó, minha primeira impressão Foi isso que eu fiz assim que chegou, então, como vocês podem ver, não é uma mala feia, gente Vou abrir a mala pra com vocês, ó Abrindo a mala com vocês Abrir a mala, gente, de cara Vamos ver Tá aí, abri errado, droga Tá abrindo a mala com vocês, gente, a gente tem isso aqui E aí, ó, dá isso aqui, ó Vocês tão vendo? Eu não entendi O que que eu não entendi? Eu não entendi, gente Porque de cara, olha De cara tem uma foto desse garoto A Boca Rosa, gente, tem porque a marca é... Coisa feia Aí do nada vem um menino aqui do lado dela, né? E, tipo, o menino tem até mais destaque que a própria boca, gente Olha Ele chama mais atenção que a Boca Rosa, né? Isso aqui, gente, se vocês verem, olha a grossura disso aqui Pra mim isso aqui vai servir de acento Ó Aqui, ó Eu vou sentar na cara da Boca Rosa, ó Sentando na cara da Boca Rosa, gente Que eu tô Porque me serve de acento, gente Eu não entendi É uma coisa fofa, meio espumada Aí, é lógico Aqui, gente Vem Vem as coisinhas dela, né? Já vem logo o encarte Promocional Dela, né? Aí ela não colocou o garoto E eu não entendi, gente Porque que ela foi dividir, né? Podemos chamar atenção só pra ela Ela também colocou o menino da make É... Qual o nome dele, gente? Lucas, né? Lucas, Lucas Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Lucas Lucas, Lucas Lucas, Lucas Lucas, Lucas Lucas E aqui ela fala Oi, gostosas Estou aqui de novo com você E desta vez Para te presentear Com a linha Boca Rosa Beauty By By Your Pele Que é nosso recorde de vendas e elogios Record de zela, né, gente? Porque eu não sei Bom, gente Eu fiquei surpresa da Boca Rosa Me mandar esse press kit Porque normalmente, meninas E meninos também tutupom As blogueiras mandam Pra as blogueiras das makes, né? Pra as blogueiras que falam bem de make E tutupom Isso ela não tá esperando de mim Porque ela já sabe que a gente, né? Uma coisa que já é óbvia, né, meninas? Então eu fiquei bem surpresa Dela me mandar isso Seria talvez uma afronta Uma forma de mexer comigo Eu fiquei com muito medo, tá, gente? De abrir Vai que tem uma bomba Explode minha mansão Mas aqui, olha Da foto do encarte Olha, eu já Segundo a pele dela Não tá legal, né? E é bem antigo mesmo Acho que eles só tiveram condições De mandar, meninas Isso aqui pra gente agora Antes eles não estavam condições Não estavam vendendo Porque a boca rosa Eu gosto de falar que vende, né? Então, meninas Olha, aqui vem toda a maquiagem dela Olha, a linha de maquiagem dela Isso aqui tá fora do lugar Ai! Sustou! Aqui vem os corretivos Não sei se vai tá focando Aqui vem todos os tons de base Que agora aumentaram, né? Os tons de base E aqui vem os pós, tá? Aí, ó Isso aqui dá pra tirar Ou não Então é maluca De me dar uma mala rosa E eu não vou poder usar Mala rosa com roupa E com viagem, né? Não dá sim, gente, ó Aí eu tiro Passa pra ficar as mix aqui E pra mim a resenha acaba aqui, gente Porque agora eu tenho uma mala rosa Melhor do mundo Opa! Eita! Calma! Vou... Calma! Calma aí! Melhor do mundo! Gente, agora eu tenho uma mala rosa Gente, deixa eu ver o que tem desse outro lado Veio nada É mala É mala mesmo, tá, gente? Nossa, agora eu tenho uma mala rosa Ah! Eu vou tá muito, gente Nojenta com essa mala rosa Que malão, hein? Nossa, boca Que malão Pronto, gente, ó Minha queridinha do momento Minha mala rosa Só, né, meninas Ai, isso aqui é o quê? Eu jogo no lixo? O que que eu faço? Só, né, gente Que tem isso aqui, olha Tem esse único problema Que é a logo da marca dela Eu vou dar um jeito de tirar Eu tenho que dar um jeito de... Enquanto isso eu tô aqui, ó Só sentando na cara da boca rosa, ó Tá? Me serviu de acento real, gente! Tão vendo isso aqui? Vocês tão vendo isso aqui em meninas? E meninos também, tutupom Sabe pra que que serve? Porque eu vou tentar tirar, gente A logo dela, tá? Ai, tomara que eu não estrague a mala Porque Tão minha cara estrague as coisas Ai Ai, fodeu Ai, ela também tem que entender, gente Vai me dar uma mala rosa Ai, fodeu Ai, tirei Assim, o problema é que ela colou pra um cola, né? Não sei se também dá pra colar com outra coisa Aí, olha Ficou isso aqui, olha, gente Ó, não sei se vai tá focando pra vocês, meninas Vou dar um zoom Ó, tão vendo? Olha Ficou a marquinha da cola Mas isso aqui eu coloco uma foto minha, sabe? Coloco qualquer outra coisa que não seja ela Olha só, gente Ai, amei! Obrigada, boca Olha, a coisa que eu mais gostei do seu press kit foi essa mala Uma que eu tava precisando de uma malinha assim, rosé gold, sabe? Combina comigo, né? Minha cor favorita, pra quem não sabe, meninas É rosé gold, tá, gente? Olha Ai, eu amei demais! Ai, sem a logo dela Óbvio, né? Vou viajar com a mala da boquinha Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje Era pra ter sido o vídeo de hoje Porque por mim acabava aqui, ó Então, gente, agora eu vou pegar lá as makes dela Que eu joguei pro chão e tá tudo espalhado, peraí Lembrando que é um vídeo de primeiras impressões, tá, meninas? Meninas também tutupom, ó Ela deixou bem acolchoada Ela realmente fez um investimento, né? Tem um colchão aqui, olha O colchão da Shai que vai ser Da última vez que eu comprei, né? Que é a fórmula antiga Que ela mudou a fórmula das bases dela, né? A minha cor, que não é minha cor Que eu achei bem mais escuro É a... Qual o nome da cor? Qual o nome da cor, gente? Que eu não tô achando Onde eu vejo o nome da cor? Porra, boca Ai, pior que agora eu vou fazer todo o vídeo inteiro de uma vontade, gente Que o vídeo eu só queria mostrar a mala Tirando a logo da mala, né? Pra ver se dava E era só isso mesmo Agora eu não tô conseguindo achar Não, a cor da base, meninas Fica aqui, ó Fica aqui, mas eu tirei Mas, deixa eu ver de tom pra tom De tom pra tom O meu tom é Juliana O que tu quer de mim? De tom pra tom O meu tom é Juliana E assim, gente Ela fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove tons Não tem meu tom Eu não achei meu tom Eu vou ter que fazer misturinha Perder tempo fazendo misturinha, meninas Eu achei esse tom porque a base da boca rosa oxida Oxida Então fica mais escuro Eu gosto da base da boca Uma que não me dá espinha Só por isso já é um fato bem grande, né? E segundo que puxa pro tom alaranjado Então, gente, se esse tom Juliana Eu vou pegar o anterior O anterior é do tom Adriana Primeiro tom, Maria Segundo tom, Ana Terceiro tom, Francisca Quarto tom, Antônia Quinto tom, Adriana Sexto tom, Juliana Sétimo tom, Márcia Oitavo tom, Fernanda E nono tom, Aline Não tem um nome de tom chamado Bianca, né? Caramba, gente Valoriza, Bianca Gente Minha primeira Tá, essa aqui é a fórmula antiga, tá? Vou deixar aqui Minha primeira impressão sobre a base, meninas Olha Essa foi minha primeira impressão, tá? Sobre a base Eu não curto tanto o... Não curto a estética da base Não sei se vai tá focando, meninas Tá, eu não gosto Pump ruim, né? Depois que a Karen falou que o pump é ruim Todo mundo percebeu que o pump é ruim Eu vou pegar um tom abaixo Que é mais claro Porque ela oxida, tá? Assim como a base da Rihanna Eu não sei se essas bases de alta cobertura Meninas e meninos também tutupom Elas têm isso de oxidar Não é que eu não sei, tá? Que eu não quero pesquisar Meu canal não é pra isso Pra eu também ficar dando detalhes e estudos pra vocês não, tá, gente? Quer ser blogueira, vai estudar Quer comparar a base? Que compre Então, gente, eu vou tá utilizando essa aqui Primeira impressão pra abrir, ó Ai! Ah, mas tava com plástico Minha impressão sobre o plástico Essa foi minha impressão sobre o plástico, tá, gente? Não gostei do plástico Gente, isso aqui é pra vocês verem, tá? Dei um zoom aqui, olha Como ficou branca, ó Mas é porque aqui eu tô muito dourada, gente Que eu peguei sol Fica mais ou menos de acordo Mas eu tô muito feia, gente Só com isso, meu Deus do céu Eu senti um leve cheiro de álcool Que a boca rosa é alcoólatra Então eu senti esse leve cheirinho de álcool Mas, olha, gente, fica um veludo a minha pele Porque a minha pele também ajuda, né, gente? Não é qualquer... Gente... Eu não sei se tá de acordo com o meu corpo Ou com o meu pescoço Acho que não tá, não Primeira impressão sobre a cor Tá? Primeira impressão sobre a cor Será que não é esse o meu tom de pele, gente? O meu tom de pele realmente é o Juliana O que tu quer de mim Aiê! Ó, vou passar desse lado aqui O tom que eu tô passando Que é o... O Adriana Ai, o couro, ai Dá muito Cara, eu tô de máscara Eu tô de máscara Oxida logo, então, base Porra, tá me deixando estressada Vou pra passar agora o... O Juliana Que é o tom que eu comprei da outra vez É que a base... Ó, viu que eu dei um pump, ó Dois pumps Não foi Três pumps Não foi Quatro pumps Foi Caramba, perdi todo esse tempo Dando quatro pumps Vou passar aqui desse lado Pra vocês verem eu passando Acho que é esse Olha só, a minha base que eu comprei Até que tava boa Tava reclamando, mas tava boa, ó E tudo com o mesmo pincel E vai sujando o pincel É tudo assim Vou pegar o Márcio agora Bora pra estragar mais uma base Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis 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 Nossa, gente Muito tempo Pra perdido Pronto, meninas Esse tá o meu tom de pele Olha, eu não sei se vai tá focando pra vocês Sei lá, tô meio alaranjada Mas eu falei pra vocês que ela oxida, né? Oxidou, tá vendo? Ó, já sinto oxidar Lógico que esse tom aqui Deve tá mais branco Não tenho também certeza Eu vou finalizar com a esponjinha Suja Tá? Ó, é uma base assim Que é de alta cobertura E como é pra pele oleosa Ela já meio que deu uma secada Tá? Ó, aqui na testa Vocês conseguem ver Se tá mais branco? Não, né? Vamos falar da minha calvície Do meu problema Né? Que eu tenho Que vocês adoram brincar Com o problema de saúde Que eu tenho Esse é um tipo de base Assim como o da Rihanna Da Mari Que você não precisa usar pó E eu não gosto De usar pó compacto Mais nas minhas maquiagens Uma Eu tenho uma pele boa Então eu posso Me dar esse luxo De não usar pó Tá, gente? Vocês que tem uma pele Muito, muito, muito Muito oleosa Tem que usar sim Eu não Porém ela mandou Então eu vou usar Pra vocês verem, meninas Como tá minha pele Olha O viço que tá minha pele Que é uma pele Viçosa Bonita Agora a Boca Rosa Também me mandou, né, gente? Os corretivos dela De nome Jasmine O número 1 Peônia O número 2 Orquídea É o número 3 Ah, nome de flor agora Nome de planta Quarto Lírio E quinto Tulipa Eu vou utilizar primeiro Esse daqui O lírio Então Esse corretivo aqui Tá escuro Mas é por conta do meu Tom de pele Que tá claro Tá? Porque normalmente É esse aqui, ó Pro fundo mais alaranjado Mesmo Mas o meu tom de pele Tá muito claro Era pra ser esse, meninas Olha Mas Não é mais Que agora eu virei branca Agora eu tô branca Sabia, gente? Tô branquinha Vou pegar um anterior Que é o Orquídea E agora melhorou, gente? Não, né? E agora eu vou Nesse daqui Que é o Peonia, tá? Que é o segundo tom dela Pra iluminar Porque eu já passei Um monte de corretivo Tá aqui um monte de corretivo Agora eu vou dar uma iluminada, né? Eu não passo muito Vocês tão vendo? E aqui, ó Desse nariz, ó Hum Vocês tão vendo? Ó Que tem um leve problema, gente Olha Pra esfumar Essa parte do nariz Porque já secou Porque esses corretivos assim, ó Secativo Aí eu tenho que ficar molhando esponja Ó Esse eu não tenho problema tanto assim no olho, ó Porque ele não vinca no olho Minha pele, gente Que perfeição, né? Pronto, gente Não tem a menor necessidade Eu vou separar esses aqui Que são os que eu com certeza vou usar O restante eu jogo no lixo Então, gente Não tem a menor necessidade de eu usar pó Porém, ela mandou Mandou três tons de pó Esse tom de pó É o mármore Que esse tom de pó é O mármore 2 E esse tom de pó aqui é O mármore 3 Ela não inovou nos nomes, não Os nomes são a mesma coisa Esse mármore aqui É o mármore 1 É bem branquinho Aqui, ó O tom 2 Do mármore E esse aqui é o tom 3 Ó aqui, ó Mas eu acho que o meu é o 2 Não O meu é o 3 e o 2 Ai, tudo da boca rosa tem que misturar, gente Ela não quer ter trabalho Pra ficar fazendo as coisas Aí tudo tem que misturar Eu vou usar o 2 Porque eu tô louca pra terminar esse vídeo Mas, gente, é aquilo, né Eu vou usar porque tem que usar, tá Quer ver que vai ficar branca essa porra? É um tutorial de mic pra ser branca, né Praticamente Tem cheirinho de talco Tem que ter a pele mais oleosa que a minha, gente Porque usar pó mais a base Que é bem matificada Tem que ter a pele mais oleosa que a minha Só no Brasil Que aqui ele... A gente quase não tem a pele oleosa Nossa, eu tô branca Não tô... Ai, tô com medo de ficar branca E as pessoas falaram que é white face Ai, não sou obrigada também a saber meu tom Tô sempre meu tom Pra mim, por enquanto, é esse aqui Eu posso até usar o terceiro Só pra ver como que fica E vai pó por cima de pó, gente Tô impossível hoje Tô só no pó Nossa, é muito escuro Eu vou fazer isso aqui, ó De contorno Então é isso Sobre os pós dela, tá? Só o número 1 Que não tem por que eu usar realmente A não ser se eu fosse também querer iluminar Na embaixo Enfim, gente Já tô cansada já de fazer esse vídeo Tá? Quando o vídeo demora muito De make Eu demoro... Eu também fico muito cansada Sabe? Eu já quero... Eu já quero dormir Olha a boca Você tem que me pagar por essa publi, hein Nossa, eu tô usando tudo dela, gente Acho que eu vou usar bem outra coisa Tô usando tudo da boca Tem isso aqui Esse blush aqui Carinha de metida Acho que eu não vou usar Que eu tô começando a ficar com raiva Que eu fico lembrando das coisas Que ela faz Me dá ódio no coração Tá? Vou utilizar esse aqui, ó Que ele é muito chinelada Ó Peguei só um pouquinho Ele é muito chinelada Carinha de saúde, meninas Oi Ai, que vaquinha Que eu tô Tô parecendo uma vaca E aí ela tem esse tom aqui, ó Que eu vou utilizar de iluminador, tá? Não é nem iluminador Mas eu faço É um blush iluminado E aí pro olho Vou vir com a Damali Saad Que eu sei que ela não gosta Ela não vai querer repostar o vídeo Ai, vou vir com qualquer tom também, gente Que eu não tô afim de ficar Horas e horas fazendo isso aqui Não é que a sombra dela não tá por aqui Ou tá Deixa eu ver se tá por aqui Dá Eu também não sou tão implicante assim com a boca Nossa, a boca você tem uma sorte Porque tá Meninas, a boca é muito sortuda, tá? Que eu achei as coisinhas dela aqui Bom, eu vou pegar esse tom terroso Eu não quero demorar muito, tá? Que eu já tô cansada de gravar De ficar falando dela Vou pegar só esse marronzinho aqui assim Só pra falar que passei Alguma coisinha no olho É bem as mix que ela também faz Porque ela é meio preguiçosa, sabe? Pra fazer as maquiagens dela Eu acho que ela não é muito ousada, não Até porque a resenha não é nem disso Porque isso aqui não veio, tá? Nossa, a boca você tem que agradecer muito Por essa publi, gente Muito mesmo Porque o que ela não vendeu Ela consegue vender agora, né? Ah, eu até achei Procurei um batom dela Mas eu não tô achando O que eu mais gosto Tem que eu adoro dela Eu vou utilizar um Esse é o Chic... O Chiclete Secou, foi Eu sempre faço a boquinha de quem que é cat Quero cat Esse batomzinho rosa Vai tá na minha linha de maquiagem também, tá, gente? O verdadeiro tom da boquinha de quem que é cat Ai, não é dela isso aqui, tá? Vou passar um outro Que eu tô com pressa já E tu topou Blogueirinha, tá bonita demais, hein? Tô mesmo Então, meninos Essa foi a resenha Completa e detalhada, tá bom? Minhas primeiras impressões Sobre o Press Kit da Boca Rosa Então, gente O foco mesmo foi pele, tá, gente? Foi isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado, gente Se gostou, compartilhe Essa beleza, essa joia rara Um beijo da Blogueirinha Tchau! Tchau!